Boa noite amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal Contab no Youtube. Antes de tudo eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, prestem dando um clique neste link que eu te estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a várias questões comentadas, material aí muito interessante, totalmente gratuito para estar estudando para o exame de suficiência, estar se dando bem na carreira de contador, vencendo na vida. E é isso aí, vamos lá juntos então, estar superando esse desafio. No caso de hoje vamos estar resolvendo mais uma questão, é a questão número 11, que caiu lá na segunda prova do ano de 2011, o assunto é DFC, demonstração do fluxo de caixa. É um assunto um pouco complexo aí, mas que a gente vai estar desvendando junto e está sabendo resolver, é muito importante porque está caindo sempre nas provas do exame de suficiência. Uma sociedade empresária foi constituída em 31 de 12 de 2010, com capital de 100 mil reais, dos quais 10 mil reais foram integralizados em dinheiro naquela data. Em janeiro de 2011, os sócios entregaram mais 30 mil reais em dinheiro e 40 mil reais em terrenos. Ainda em janeiro, a sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda por 32 mil reais, metade à vista e metade para pagamento em 30 dias. Desconsiderando a incidência de tributos e com base nos dados informados, é correto afirmar que, na demonstração dos fluxos de caixa relativo ao mês de janeiro de 2011, aí aqui ele tem quatro alternativas, como sempre, vai da letra A à letra D de dado, tem que estar encontrando a alternativa correta. Tem que estar sabendo duas palavras-chave para estar resolvendo essa questão. No caso, quando ele fala aqui, por exemplo, geraram caixa, a palavra geraram significa que o valor é positivo. E quando ele diz aqui, consumiram caixa, como aqui na letra C, por exemplo, consumiram caixa, aí o valor vai vir negativo. Então, geraram é positivo e consumiram é negativo. É importante estar sabendo isso para estar resolvendo esse tipo de questão, a interpretação do caso. Também é importante estar sabendo que todo fluxo de caixa tem três grandes grupos principais, seja pelo método direto ou indireto. Temos as atividades operacionais, que estão relacionadas geralmente às atividades do dia a dia da empresa. Temos as atividades de investimento, que geralmente está se referindo ao imobilizado. E temos as atividades de financiamento, que são os empréstimos, integralizações de capitais, enfim. Seria aí no grupo de financiamento. Então, é importante estar sabendo isso também, que o fluxo de caixa, seja pelo método direto ou indireto, ele é dividido em três grupos principais. Para estar resolvendo essa questão, eu coloquei aqui no Excel a solução dela. No lado esquerdo, eu coloquei aqui o enunciado. E do lado direito, eu fiz aqui um passo a passo que eu vou estar explicando como que resolve ela. No caso aqui, eu fiz todos os lançamentos de débito e crédito, para depois estar resolvendo a demonstração do fluxo de caixa. Então, a gente vai tentar ir identificando aqui qual que é a alternativa que se encaixa nessa demonstração do fluxo de caixa. O primeiro passo para estar resolvendo ela é o seguinte, a constituição e a integralização do capital, que aconteceu em 31 de 12 de 2012, que é justamente essa parte que ele fala, que a empresária foi constituída em 31 de 12 de 2010 com capital de 100 mil reais. 100 mil reais, dos quais 10 mil foram integralizados em dinheiro naquela data. Então, o primeiro lançamento é esse. Sabemos que os sócios integralizaram ali, fizeram uma promessa de 100 mil reais no capital social. Então, a gente faz um crédito em capital social. Desse 100 mil reais, 10 mil foi em dinheiro, portanto, vai a débito no caixa, que está entrando dinheiro no caixa. E os outros 90 mil reais, os sócios ainda não integralizaram. Então, vai ser a conta de capital integralizar. Outro débito de 90 mil reais, que ela vai aparecer ali retificando a conta de capital social. Então, a gente sabe ali que o capital social tem que ser de 100 mil reais, dos quais 10 mil já estão no caixa. 90 mil ainda fica a promessa que os sócios vão integralizar. Seria o primeiro lançamento, esse aqui de 31 de 12 de 2012. Aí, a segunda parte, tem que fazer aqui a segunda parte da integralização. Que o enunciado diz pra gente aqui, em janeiro de 2011, os sócios entregaram mais 30 mil reais em dinheiro e 40 mil em terrenos. Como que a gente vai fazer isso? Se entrou 30 mil reais em dinheiro, entra 30 mil reais a débito no caixa. Entra mais 40 mil reais a débito na conta terrenos, no caso imobilizado. E faz um crédito em capital integralizar de 70 mil reais. Então, antes os sócios tinham 90 mil para integralizar. Agora, eles vão ter, já integralizaram mais 70 mil, né? Por isso que entra esse crédito aqui na conta capital integralizar. Que é a conta capital integralizar de natureza devedora, né? Então, a gente faz esse crédito ali de 70 mil reais. Mostrando que, daqui a 90 mil reais agora, 30 mil reais foi integralizado em dinheiro no caixa. E mais 40 mil reais no terreno a débito. Aí, a última parte aqui, o exercício fala pra gente que ainda em janeiro a sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda por 32 mil reais. Metade à vista e metade em pagamento há 30 dias. Então, a gente vai fazer ali um débito na conta estoque de mercadoria de 32 mil reais. Depois entrou mercadoria. E essa forma de pagamento foi como? Foi a metade em dinheiro. Então, saiu um crédito do caixa, 16 mil reais. Saiu 16 mil reais o caixa. E a outra metade de 16 mil reais é do fornecedores. Que a gente vai pagar só em 30 dias. Portanto, o crédito tem fornecedores. Agora, vendo esses lançamentos aqui, vamos ter que identificar o que foi a atividade operacional. Atividade operacional aqui, só temos o pagamento a fornecedores. Que saiu no valor de 16 mil reais. Foi justamente esse crédito no caixa. Então, a gente pagou 16 mil reais saindo caixa. E somente isso que temos aqui em atividades operacionais. Atividades de investimento não tivemos nenhuma. Portanto, é zero. E atividade de financiamento tivemos a integralização de capital. No valor de 30 mil reais. Que é justamente esse débito aqui no caixa. Esse débito no caixa de 30 mil reais. A integralização de capital. Então, agora foram somente essas atividades que influenciaram o nosso caixa. Agora a gente tem que estar identificando aqui os valores. Na letra A ele diz. As atividades de financiamento geraram caixa no valor de 70 mil reais. Financiamento, a gente vê que não. Ele não teve nada de 70 mil reais. Esse valor está equivocado. Então, a letra A está errada. Na letra B ele fala. As atividades de financiamento geraram caixa no valor de 80 mil reais. Não, também. O que a gente pode ver aqui é que na atividade de financiamento tivemos 30 mil reais. Referente a integralização de capital. Nada a ver com 80 mil reais. Então, está errado. Pode eliminar também. Na letra C, as atividades de investimento consumiram caixa no valor de 40 mil reais. Atividade de investimento, na verdade, a gente não teve nada aqui. Foi zero. Então, não consumiu. Muito menos 40 mil reais. Está errado. E na letra D, as atividades operacionais consumiram caixa no valor de 16 mil reais. Está correto, né? Você vai reparar aqui que o pagamento a fornecedores, como a gente pagou, ele é um valor negativo. Ele consumiu caixa, né? Valor negativo. A gente pagou. E foi realmente 16 mil reais. Portanto, aí, gabarito letra D de dado. Esse pagamento a fornecedores, 16 mil reais, consumiram o nosso caixa e ele é uma atividade operacional. Pois está relacionado ao dia a dia da empresa. Compra e venda de mercadorias está relacionado à atividade operacional, ao dia a dia. Então, 16 mil reais, gabarito letra D de dado, seria essa a resposta, né? Agora, eu peço que se ficou alguma dúvida, por favor, envia um e-mail para o contabilidadetv.com ou está tendo o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil, é gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, reportagens, muita coisa interessante sobre a contabilidade. Também recomendo estar lendo o CPC03, que fala sobre a demonstração do fluxo de caixa. Lendo ele aí, você vai estar aprendendo muito, está interpretando essas questões muito mais fácil. É só estar entrando no site do CPC na internet, www.cpc.org.br Material totalmente gratuito. E aí você vai estar se informando aí, está ficando craque no caso aí para fazer a demonstração do fluxo de caixa. Muito obrigado a quem assiste o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço, valeu!